E neste domingo, na cidade de Valença do Piauí, dois homens foram presos e um menor apreendido, suspeitos de participação em um roubo ocorrido no bairro Bela Flô. Agora a gente vai acionar o Carmo Neto, porque ele está por dentro de toda essa situação, esse roubo que aconteceu em Valença do Piauí, a região ali do Vale do Sambito. Carmo, dois homens e uma adolescente, né, estão envolvidos nesse crime, não é isso? Isso mesmo, Júlia. De acordo com a polícia, eles teriam invadido uma residência e agredido brutalmente as vítimas, inclusive com chutes e socos. Boa noite pra você. Mais uma vez, boa noite a todos que estão acompanhando Notícia de Picos. Bom, na tarde de ontem, os policiais militares da Força Tágica conseguiram prender em flagrante esses dois homens e apreender uma adolescente de 15 anos de idade. Tudo aconteceu da seguinte forma. Os policiais tiveram acesso a essa denúncia de que estava acontecendo este crime no bairro Bela Vista, no município de Valença do Piauí, município que fica distante cerca de 93 quilômetros aqui de Picos. Foi então que a guarnição policial se dirigiu até o local e avistaram esses três suspeitos praticando o crime em flagrante. Conforme eu disse, as vítimas relataram que eles invadiram a residência e agrediram os familiares que moravam nessa residência e, inclusive, furtaram não só dinheiro, mas também roubaram um aparelho celular. Os policiais flagraram a cena do crime e conseguiram, neste momento, prender um homem identificado pelas iniciais ASA de 20 anos de idade e apreender uma menor de idade, um adolescente de 15 anos, que também estava participando da dinâmica do crime. Mas o terceiro suspeito conseguiu fugir da cena do crime. Foi então que os policiais iniciaram as diligências em busca do suspeito e conseguiram capturá-lo no centro da cidade. O terceiro suspeito foi identificado pelas iniciais CDSA. Inclusive, ele teria furtado um outro aparelho celular neste momento em que conseguiu fugir dos policiais até ser capturado pela guarnição da Polícia Militar. Ele ainda realizou este outro crime e furtou outro celular em uma das casas que utilizou para se esconder dos policiais. Os dois maiores de idade foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil do município de Valença do Piauí juntamente também com os objetos e o dinheiro roubado. Júlia.